Saudações e bem-vindos ao canal. Este é o terceiro vídeo da playlist contando a história, que tem por finalidade de contar toda a história de Capitão Tsubasa direto do mangá. Então já deixa aquele gostei, um comentário e se inscreva no canal. E se for possível, compartilha o vídeo, pois isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. O Akabayashi está furioso em casa, se perguntando por que seu pé não está curado. Parece uma heronha do destino, mas justo o primeiro adversário do Nankatsu é o Meiva de Kojiro Ryuga. Nos dormitórios, um funcionário vai chamar o time do Meiva para o jogo. Só que justo quando ele chega, todos os jogadores estão concentrados, com o único objetivo, vencer a partida daquele dia. Ryuga diz ao seu treinador que chegou a hora do jogo, e ele responde que a vitória é tudo o que importa, e que eles sempre estarão corretos se forem vitoriosos. Do lado do Nankatsu, o treinador passa instruções aos jogadores, e começa um aquecimento. Tsubasa pensa que o Akabayashi só não está ali por causa da lesão de seu pé, e por esse motivo, ele irá vencer a partida em memória dele. Os outros jogadores veem que Tsubasa está empolgado para aquela partida, e ele diz que está, e que todo mundo deve fazer o seu melhor naquele jogo. Há quatro jogos de futebol sendo realizados simultaneamente, mas algo incrível aconteceu naquela primeira rodada. Todas as torcidas se concentraram no campo, onde estariam jogando Nankatsu e Maven. De repente, o Maven entra em campo. Ryuga vê Tsubasa, que foi o jogador que fez o juramento no início do torneio, e rebate o juramento dele dizendo que jura que irá vencer o campeonato, e por consequência, o time dele irá vencer aquela partida também. Os dois times estão em posição, e quem vai sair com a bola é o Nankatsu. O juiz apita e começa a partida. Tsubasa parte para cima de Ryuga, que é a ser do desafio, e parte para cima de Tsubasa. Os dois disputam a bola e se chocam. Eles têm a mesma força, e a bola acaba indo para o ar. Nankatsu recupera a bola com uma cabeçada de Izawa que toca para a Kisugi, enquanto Tsubasa e Ryuga ficam com a perna dormente após o choque. Então Nankatsu tenta criar uma chance de gol, mas Takeshi consegue cortar, e avança passando por todo o time do Nankatsu, até que Misaki vai em sua direção e tenta lhe roubar a bola. Takeshi vê uma abertura, e tenta passar por Misaki, mas era uma armadilha, e nisso ele consegue cortar a bola de letra e avançar para o ataque. De repente, todo o time vai para cima dele, só que ele consegue um passe para Tsubasa, que parte para cima de Ryuga. Só que dessa vez, ele não usa força, e sim sua habilidade. Deslocando Ryuga da jogada, passando por ele com muita facilidade, e acertando um vôlei de primeira, e marcando o primeiro gol daquela partida. Tsubasa comemora, enquanto Ryuga está com raiva, e a torcida comemora aquele belo gol que acabará de ver. Ryuga pega a bola, e Takeshi se desculpa, pois foi descuido dele que Misaki conseguiu ter feito aquele passo, mas ele nem dá atenção, e leva a bola para o meio de campo. Recomeça a partida, e Nankatsu já recupera a bola, mas enquanto o jogo se desenrola, Kogiro está encostado na trave. Kisugi arrisca um chute, que passa pelo goleiro, e vai na direção de Kogiro, mas pega na trave. Takeshi tenta tirar a bola, mas Tsubasa intercepta o passe, e parte para o ataque. E quando Ryuga vê aquilo, avança ferozmente em sua direção, e utiliza sua dividida do tigre, para roubar a bola, e partir para o ataque. Antes da defesa conseguir chegar nele, ele dispara um chute potente, que passa pelos marcadores, e acerta em cheio a cara do goleiro Morizac, passando por ele, e entrando no gol. Todos ficam espantados com aquele jogo, que em menos de 10 minutos, já tem dois gols. O time do Ankatsu vai socorrer Morizac, e Roberto se pergunta, por qual motivo ele mirou o rosto do goleiro. Enquanto isso, uma olheira da Academia Toro, assiste o jogo, tentando decidir entre Tsubasa e Ryuga, qual deles seria o melhor atacante para sua escola. Eles analisam que para Tsubasa, o futebol é uma diversão, e a bola de futebol parece ser parte dele, enquanto que para Ryuga, a bola é um instrumento para seu espírito de luta. E isso vem muito de seus mentores, de um lado, um jogador brasileiro aposentado, e do outro, o que poderia ser o primeiro jogador japonês, a jogar fora do Japão, mas recusou há 20 anos atrás. De volta ao jogo, Misaki avança, e consegue um passe de calcanhar para a Tsubasa, que passa direto para a Tsubasa, que tenta partir para cima de Ryuga. Só que dessa vez, ele ordena aos zagueiros, que marquem Tsubasa, e mostrem o resultado do treinamento. De repente, uma chuva de divididas começa em cima de Tsubasa, e até que ele estava conseguindo se desviar dele, usando sua habilidade e seus reflexos, até que um dos zagueiros acerta sua perna. Esse é o futebol de Kojiro Ryuga, se não consegue parar o seu oponente, faça uma falta. Durante a cobrança de falta, Ryuga consegue interceptar facilmente, e quando Tsubasa parte para cima dele, ele manda o passe para Takeshi, e ordena que ele chute a bola. Takeshi obedece, é chute de muito longe, uma bola que qualquer um poderia defender, mas ele marca o gol. A trama de Ryuga é exposta, ele acertou o rosto do goleiro Morissaki de propósito, para fazê-lo ficar com medo da bola de futebol, e assim perder a confiança. Nankatsu dá a partida no meio de campo, mas o Meiva parte para cima, e já rouba a bola. Ryuga ordena, que chute na primeira chance que conseguirem, e diz que eles vão fazer o máximo de gols possível naquele goleiro. Um jogador do Meiva chuta a bola, mas Tsubasa consegue cortar. Ele diz a Morissaki, que a bola de futebol é uma amiga, e que ele não devia ter medo dela. Ryuga rouba a bola, e ouve o que Tsubasa diz, e fala que vai juntar Tsubasa com sua amiga, e lança um chute na direção do rosto de Tsubasa, chute que acerta ele em cheio. Mas ele consegue parar seu corpo, e impedir a bola de entrar no gol. Ele vira para o Morissaki, e diz que está tudo bem, que a bola era sua amiga, e Morissaki diz que não irá ter medo novamente. Após o ataque do Meiva, Takeshi chuta, mas dessa vez Morissaki defende, sem medo, e com sua confiança restaurada, e ele já lança a bola para Tsubasa puxar o contra-ataque. Ryuga ordena que rouba a bola dele, mas Tsubasa e Misaki usam sua combinação de ouro, e passam por toda a defesa do Meiva. Até que Ryuga parte para cima deles, mas é enganado pela curva que a bola faz, e imediatamente Tsubasa faz um cruzamento para Misaki, que avança dentro da área, e pega de voleio, marcando o gol de empate. E o árbitro apita o fim do primeiro tempo, 2x12 ao placar. No banco do rancate, o treinador passa orientações, e Morissaki diz que pode deixar o gol com ele. Já no banco do Meiva, Ryuga diz que perder não é uma opção para eles, e que eles iam ganhar a todo o campo. A bola está no centro do campo, e todos estão apreensivos por aquele segundo tempo. Começa o jogo, e Misaki começa a driblar pelo canto do Meiva. A defesa começa o chovo de carrinho, mas Ryuga acerta o carrinho certeiro, e diz para Misaki que no segundo tempo, eles irão mostrar a verdadeira força, e logo faz um passe para Takeshi, e corre na direção do gol. Takeshi não perde tempo, e faz um cruzamento para Ryuga, que pega de primeira, marcando o terceiro gol do Meiva. Depois da bola sair do meio de campo, Nankatsu trabalha a bola no campo de ataque, até que chega para Misaki, que tenta passar para Tsubasa, só que ele está bastante marcado. Só que de repente, Tsubasa some da marcação, e Misaki faz o passe no mesmo instante, e Tsubasa mergulha de cabeça, e marca novamente o gol de empate. Passa o tempo de jogo, e ambas as equipes estão se forçando ao máximo. Sempre que tocam a bola para Ryuga, ele marca, e acontece o mesmo com Tsubasa, até que o placar chega a 5x5. E faltando 5 minutos para terminar a partida, Takeshi começa uma jogada pela lateral do campo, e cruza a bola na área. Tsubasa e Ryuga pulam para disputar, e Ryuga começa a pensar em sua mãe, e nos seus irmãos. Ele diz que não pode perder, e ganha o duelo de cabeça, empurrando tanto Tsubasa, e a bola de futebol para dentro do gol. Ryuga diz que não vai perder, pois o futebol não é um simples jogo para ele. E Tsubasa diz o mesmo, ele responde que não pode perder, pois o futebol é o sonho dele. A bola novamente está no centro do campo, e o hábito recomeça a partida. Nankatsu avança com tudo, e Ryuga vai para a defesa marcar Tsubasa. E por causa do destino de Urabi, o Meiva recupera a bola, Ryuga ordena que eles atacam, e é isso que eles fazem. Takeshi manda o cruzamento na área, mas Morissaki pula para defender, e já lança a bola para Misaki, que faz um passe para Tsubasa. Ele e Ryuga correm para disputá-la. Eles pulam, e disputam a bola no ar, mas quando vão cair, Tsubasa evita a queda, e já parte para o gol do meio. Ryuga parte atrás dele, e consegue alcançá-lo. E quando ele dá um carrinho certeiro, Tsubasa desvia, e chuta de voleio no ar, marcando o gol de empate. Os jogadores do Nankatsu vêm comemorar com Tsubasa, enquanto Ryuga pensa que ele não pode perder daquele jeito. Falta um minuto para terminar a partida, e Ryuga pede a Takeshi, que somente passe a bola para ele. O árbitro apita o recomeço da partida, e Ryuga reconhece que Tsubasa é forte, e que para ele, ninguém poderia competir com o Meiva durante o campeonato. Mas com aquele chute, ele iria destruir todas as esperanças de Tsubasa, e do Nankatsu. Então ele se prepara, e do meio de campo, ele solta uma bomba na direção do gol. Tsubasa tenta parar a bola, mas o chute é rápido demais e passa por ele. Misaki, Takasugi e Morisaki. Todos tentam chegar na bola, mas não conseguem, e por mágica ela bate em travessão. Mas Ryuga não se dá por vencido, e parte para pegar o rebote. E não só ele, como todo o Meiva parte para o ataque. Nishio tenta tirar a bola, mas Ryuga recupera, e parte para cima. Ele carrega o peso do futuro da sua família nas costas, mas Tsubasa vai ao ponto dele, para um último confronto. Os dois disputam arduamente, e todos sabem, que o vencedor da partida, será aquele que conseguir vencer aquela disputa. De repente, Tsubasa perde o equilíbrio, e Ryuga aproveita a chance para chutar. Mas aquilo, era uma estratégia de Tsubasa para roubar a bola, que sobra para Takasugi. Mas Takeshi se aproveita dele, e chuta a bola, sem que ele perceba, pegando todos de surpresa, e marcando o último gol daquela partida. Justo quando o árbitro apita, fim da partida. 7x6, e Nankatsu perde. O Meiva comemora, mas mesmo com a vitória, a disputa entre Tsubasa e Ryuga, estava empatada. Tsubasa sai de campo chorando, enquanto a torcida aplaude, o grande espetáculo que assistiram. O treinador tenta animar o time, dizendo que foi uma partida incrível, e que os dois primeiros de cada bloco se classificam, e que eles só precisam vencer as outras quatro partidas, que irão se classificar. De repente, chega um telefonema para Morissaki, e era o Akabayashi, que animou o time pelo telefone, elogiando a partida que eles fizeram, e levando a confiança de Morissaki, dizendo que confia o gol do Nankatsu a ele. Morissaki passa para Tsubasa, que diz para Akabayashi, que eles irão vencer as quatro partidas restantes, e seguir no torneio. O Akabayashi desliga o telefone, e pensa que até o pé dele ficar recuperado, ele conta com todos eles, e que quando ele melhorar, irá se juntar a eles na final do campeonato. Nankatsu perdeu a partida, mas estava animada como se fosse vitoriosa. Enquanto do lado do Meiva, Ryuga estava cabisbaixo, porque mesmo com a vitória na partida, para ele, o seu duelo contra Tsubasa tinha sido uma derrota. E esse foi o vídeo de hoje, se lhe agradou, deixe seu gostei, um comentário, e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.